E depois de quase dois anos, hoje tem a Gabi na sua casa, aqui na minha própria casa. Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, muito prazer! Eu sou a Gabi Garcia. Já se inscreve se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, que é muito importante. E um comentário, porque eu amo ler os comentários de vocês. Inclusive, tá percebendo que tá tendo tour toda terça e toda quinta aqui no canal 8 horas? Então já se inscreve se você gosta de tour. Esse é o canal ideal pra você se inspirar. E hoje vai ter tour aqui na minha casa, depois de quase dois anos do último tour. Já mudou muita coisa, eu falei. Eles merecem essa atualização, até porque pode ser a última. Como assim? Tô contando pra vocês também, primeira mão, que a nossa casa está à venda. E se você quiser, você pode comprar a nossa casa também. Eu vou deixar todas as informações no box de informação aqui embaixo. Não é o objetivo desse vídeo. Então vamos parar de falar e vamos começar o tour de quem sabe a sua futura casa. A louca! Bora lá começar! Bom, pra quem não sabe, nossa casa tem 160 metros quadrados. Aqui a gente tem uma porta que é o quê? A porta do Gustavo Lima da Baixa Renda, que é aquela portona, né? Que parece que ela vai até lá em cima, aquela coisa gigante. Então eu sempre brinco que o que me chamou a atenção nessa casa era essa porta, porque eu me senti o Gustavo Lima da Baixa Renda e meus gatos tão fugindo. Calma. Vem, filho. Meu Deus do céu. Eu sabia que eles iam fazer isso. Vamos. Vamos entrar, pessoal. Vamos entrar sem os gatos saírem, vai dar tudo certo. Vem. Pra quem não sabe, eu tenho dois gatos e um cachorro. Voltamos? Nossa senhora, foi um caos, mas deu tudo certo. Bom, aqui é a nossa porta de entrada. Eu coloquei o mesmo piso pela casa inteira. Pra quem tá chegando por aqui agora, né? Eu reformei essa casa inteira. Ela tinha um outro piso, que era um piso polido. E a primeira coisa, quando eu entrei aqui, eu falei, esse piso não fica. Ou é ele ou é eu. Então, o piso saiu. E eu coloquei esse aqui, que ele é o Betul... Não, Betul. Esse aqui, que ele é da Bianco Gres. O nome dele é... Liverpool. Eu sou péssima com o nome, gente. O Luiz vai passar sempre a cola aí no fundo, porque eu sou péssima. Eu amo esse piso. Sempre me vem essas dúvidas lá no Instagram. Eu amo. Ele é muito fácil de limpar, fácil de manutenção e não aparenta sujeira. Outro ponto que eu também adoro. Porque assim, gente, se não aparentar sujeira, já ajuda bastante no dia a dia, né? O que eu já gosto. Aqui é a nossa sala. O que eu amo nessa casa, e que foi muito difícil eu achar uma casa assim, era os ambientes todos integrados. Então aqui, se você ver a minha sala, eu consigo ver minha cozinha, eu consigo ver lá fora. Então a gente consegue ver o ambiente como um todo, tá vendo? Isso eu gosto muito dessa casa. Toda essa integração dos ambientes. Mas vamos voltar aqui pra sala pra vocês entenderem, né? Então aqui tá a sala, aqui tem o nosso sofá, que ele tem 3 metros quase. Não, acho que é 2 e 20, se eu não me engano. Já faz muito tempo, gente. E aí eu sempre coloquei esse aparadorzinho aqui, então ele é ótimo que eu consigo deixar minha bolsa lá no canto, então na hora de eu sair e chegar, minha bolsa já tá ali pra eu deixar. É prático pro dia a dia, com esse ripadinho. E aqui ficou a nossa sala. Eu acho ela muito confortável, porque apesar dos ambientes serem integrados, ela ainda fica fechadinha, parece que ela te acolhe e te abraça aqui esse ambiente, né? Então o tapete, eu coloquei um tapete com cor, porque a minha casa, eu puxei pra uma paleta mais neutra, pra eu poder ousar um pouco mais a decoração. Então a manta aqui do sofá tem uma cor de terracota, o tapete é colorido. A minha TV, Sonho de Consumo, que é a The Frame da Samsung, que é a TV Quadro, então eu já coloco um quadro bem coloridão também, que é pra combinar assim com o estilo que eu quis trazer pra cá. O ripado aqui atrás, e esse é um ponto bem legal. Quem é meu seguidor há muito tempo sabe que isso era uma questão pra mim sobre essas ripas de madeira. Será que vai acumular sujeira? Será que eu vou me arrepender? Nossa, ripa de madeira. Será que eu comprei essa briga? Eu falei, vou comprar a briga da ripa de madeira e acumulo de sujeira. Gente, não acumula sujeira. Não sei se é o formato que a gente fez as ripas por ser de assim. Então a sujeira aqui, sério, não aparenta. É muito simples de limpar, de manter. Então assim, nota mil. Não me arrependo em nada de ter colocado ripa de madeira. Super indico, inclusive. Então aqui eu achei muito legal, né, o estilo que foi feito. Quem fez o nosso projeto da nossa casa foi a Mar, a arquiteta do Estúdio Dote. Então eu gostei bastante desse estilo das prateleiras, que cada uma tá de um jeito, de um formato que ficou bem legal. Aqui no projeto, a ideia era ter várias plantinhas. Tipo aquela ficus ali, ó. Era pra ter várias delas aqui embaixo, fazer uma parte verde e tal. Acabou que não rolou porque fica um espaço útil pra guardar as coisas. Mas, inclusive, agora está guardado... Ai, gente, a melhor invenção da vida. Nosso mope tá aqui embaixo. Ele chegou pra gente. Eu estou... Posso falar dele rapidinho? Posso, Luiz? Pode. Eu acho que é bem rápido, vai. Mas eu estou apaixonada nesse mope, porque ele aspira e ao mesmo tempo passa pano. O objetivo dele não é aspirar aqui, tapete, essas coisas assim, mas no chão, sabe? Quando fica aquela sujeirinha, sei lá, caiu um pó de café, um exemplo. Ele vai aspirando e passando pano. Vou mostrar aqui rapidinho, vai. Olha isso. Tá com água? Tá. Você coloca água aqui atrás, com um produtinho. Inclusive, tem um produto próprio da Karcher pra você colocar aqui, né? Então, você coloca o produtinho aqui. Esse aqui é o FC7, né? Isso. Então, olha isso. Aí você aperta. Gente, ele é muito leve. E aí você vai... Passa aqui que tem mais espaço. Ao mesmo tempo que você vai aspirando, vai passando pano. É que eu já fiz isso hoje, né? Então, não tem nem o que eu mostrar aqui, porque... Vamos virar alguma coisa pro pessoal ver? Vou virar um pó de café. Vamos. A ousada? A ousada. Vou virar, vai. Pera, pera. Eu gosto de... Eu posso gravar um Gabi Testaí também, se eles quiserem, lá no Instagram. Mostrando? Sim. Mas eu vou mostrar só o pó de café aqui, rapidão. Vai, pera, pera, pera. Ai, meu Deus. Vocês estão preparados? O Luiz vai sofrer agora com o cafezinho dele, né, amor? É, você tá desperdiçando meu café, mano. Luiz, não queria que eu jogasse café, não. Falou, meu Deus, meu café tá acabando. Tá mesmo. Tá, só um pouquinho, então, vai. Só um pouquinho. Você jogou um monte, mano. Olha isso. Luiz sofrendo que o café tá acabando. Desculpa, amor. Pera aí, deixa eu guardar ali. O gato tá brabo. Pode? Pode. Ó. Uou! Olha isso. Muito top, né? Top. Gente, isso aqui, sério, é a melhor maravilha. E ele pega os cantos, assim. Tipo, como assim os cantos? Tá vendo ali o cantinho, ó? Ó, ele pega o cantinho. Gente, sério, eu tô simplesmente apaixonada. E ele entra embaixo dos negócios. Porque, ó, ó a flexibilidade dele, tá vendo? Ó, aqui embaixo, ó. Uou! E ele é muito leve de se passar. Ele tem quatro rolos, ó. Tá vendo? Dois aqui desse lado. É, isso, vira de lado, sim. De lado, de lado. Dá pra ver os quatro rolos? Ó, dois aqui. Aí eu virei. Dois aqui. Sério, ele é muito bom. E você consegue fazer a limpeza dele também, é automática. Você coloca ali na base que ele tem. Você coloca o negócio pra rodar e ele faz a limpeza automática. Desculpa, mas eu preciso parar pra falar dele. A gente tem cupom de desconto deles? Tem. Tem? Tem cupom de desconto, sim. Tá, então eu vou liberar cupom de desconto. Vou deixar aqui na tela passando. E também no box de informação, o link com todas as informações. Obrigada, gente! É isso! Karcher, love you! Nossa senhora, como eu amo. Olha, e é bom que ele já seca bem rápido também, né? Ah, legal falar, não fica manchado o chão. Porque eu tinha um problema de quando eu passava mope, ou passava pano, essas coisas, que sempre ficava o chão manchado. Eu, nossa, ficava muito brava. Eu odeio o chão manchado. E aqui não. Ele limpa e não deixa nenhuma manchinha no piso. É nota mil. Sério, eu estou simplesmente apaixonada. E ele fica em pé paradinho, né? Não fica caindo, sabe? Ele fica travadinho em pé. Tanto que a gente deixa aí, porque já liga na tomada ali, que tem uma tomadinha ali atrás. Fica carregando ali, é prático de pegar. Eu achei que ele ficou até um item decorativo bonito. Me julguem. Dura bastante a bateria também, né? 45 minutos. A gente carregou uma vez só, desde que chegou, já limpou uma vez aqui embaixo e não carregou de novo, né? Não carregou. Não, 45 minutos. É ótimo, gente. Sério. O gato está desesperado para sair agora. Meu filho, segura essa emoção. Segura, cara. Eu acabei não falando aqui desse lado, né? Que a gente tem duas janelas aqui também, né? Que vai até lá em cima. Ó. Tá vendo? Sim. Tem duas janelas aqui, coloquei os quadros. E aí, do lado de lá, no projeto inicial, quem é aqui seguidor raiz, deve lembrar que era para ter umas poltronas e tal. Mas eu sempre imaginei, porque quando eu comecei a fazer o projeto, já imaginava que eu queria engravidar. Que eu queria algo básico aqui, porque um dia virar a brinquedoteca do Matheus. Porque eu acho que o lugar que a criança brinca tem que ser onde a gente consiga ver. Então, a gente está cozinhando, a gente consegue ver o Matheus aqui. A gente está aqui na sala, a gente consegue ver o Matheus brincar. Então, aqui virou a brinquedoteca do Matheus. E para carimbar esse espaço à lá, Matheus, a gente fez a parede de memórias, que é em homenagem ao Matheus. Se você não sabe, isso é uma parede de memórias. Se você não sabe, você não me segue no Instagram. E também não segue no meu canal secundário, que é o meu canal de vlog. Eu tenho um canal que eu mostro o meu dia a dia. Se você quiser ver assim, gostei dessa garotinha, quero ver ela diariamente, o que você faz? Me segue no canal de vlog. Então, aqui fica uma parede de memórias do Matheus. Então, tem vários momentos importantes que nós vivemos ao lado dele. Aqui foi a primeira viagem que nós fizemos juntos. Aqui a toquinha do nascimento dele. Aqui a gente foi viajar esses dias para Jureva, de Águas Quentes. Coloquei aqui também. Enfim, tem vários momentos que eu fui colocando aqui. Aqui foi a Lari que fez, que é a madrinha dele. Fez esses vários momentos do Matheus desde quando ele nasceu. E a paixão dele por carros. Isso aqui porque o Matheus ama carrinho. E aí eu coloquei o amorzinho dele por carros. Aí, muito legal. Ah, isso aqui também é legal falar. É exatamente como estavam as estrelas no horário que o Matheus nasceu. Então, você coloca o horário, a data que a criança nasceu. E faz exatamente como estava o planeta nesse momento. Incrível, né? Bom, aí aqui eu fiz... Eu gosto muito do método montessoriano para brincar com as crianças. Então, tudo na altura da criança, para que ela consiga ter a autonomia de pegar, brincar. Então, ele tem a cozinha dele também, que ele consegue brincar. Tem a geladeira, que tem sorvete, tem as coisinhas. Então, é bem equipada a cozinha dele. É bem legal também, ó. Acende o forno, acende o cooktop. E aqui em casa, a gente faz rodízio de brinquedo. Que também é muito do método montessoriano, para quem não sabe. Então, para a criança não ficar com excesso de informação e excesso de brinquedos, você faz rodízio a cada 15 dias. Aí vai da sua criança. Então, eu guardo o resto dos brinquedos do Matheus aqui. Ó, tá vendo? Aí, quando eu quero, eu vou e faço rodízio. Tiro os brinquedos e troco, deixo os favoritos e vou trocando. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo no Sem Roteiro, explicando melhor como é que funciona esse rodízio de brinquedos. Mas é bem legal, funciona bacana, né? O Luiz no começo ficava duvidando. Aí, quando eu comecei a trocar, o Matheus desce, né amor? Tipo assim, parece que ganhou um monte de brinquedo novo, né? É, porque esses que estão aí, tipo, passam uns 10, 15 dias, ele já meio que dá uma enjoada, né? Aí, quando você troca mesmo, ele brinca muito com os outros que estavam guardados. Aí, ele fica muito tempo aqui brincando, porque é uma novidade pra ele, né? Então, é bem legal, fica de dica pras mamães aí de plantão. Bom, aqui embaixo, eu tenho um lavabo. Então, aqui é meu lavabo. Deixa eu acender a luz. Eu amo esse lavabo, porque ele tem esse revestimento hexagonal, com cimento queimado. Não gosto da minha pia esculpida. Já falei isso em alguns lugares. Por quê? Por causa disso aqui mesmo, gente, ó. Olha que nojeira essa pia esculpida. Ah, essa não limpa? Não, a gente limpa, gente. Mas, assim, não tem mais o que faça nessa pia. Hoje, não faria mais pia esculpida. Ah, sua arquiteta não falou? Falou, falou. Tanto que ela brigou comigo e falou, no seu quarto não vai ter esculpida. Eu sei que você gosta, mas lá eu não vou deixar. Mas, aqui, eu comprei a briga e falei, eu quero mesmo assim. E é isso, gente. A gente não escuta nossas arquitetas. A gente tem o quê? Tem que se ferrar mesmo, aquela zá louca. E o teto verde, que eu acho maravilhoso esse teto, inclusive. Fica lindo, né? Bom, aí seguindo aqui. Ai, a gente colocou esse papel de parede faz poucos dias. Três dias que a gente colocou esse papel de parede? Foi. Foi sexta. Foi sexta. Acabamos de colocar, praticamente. E aí, o que eu achei desse papel? Eu estou apaixonada com o Penelera Merlin, inclusive. E aí, eu queria colocar esse papel de parede aqui. Eu acho que ia ficar super bom se nós estendêssemos pra cá. O que vocês acham? Conta pra mim que eu coloquei só nessa parede, mas aí queria colocar aqui. A pessoa que está colocando a casa pra vender e está fazendo coisa. Gente, eu sou dessas. Eu amo cuidar da casa. Isso aguenta. É, a pessoa... Quando eu vendi meu apartamento lá de São Paulo, eu lembro que eu vendi pra uma pessoa que... Eu falei que eu queria escolher a pessoa que ia comprar meu apartamento. E no final a gente escolheu, né? Porque eu amei aquele casal. Falei, nossa, eles têm uma vibe, uma energia. Eu quero que eles morem aqui. E eu quero essa mesma sensação se alguém ficar com essa casa que seja isso. Tipo, a gente não está com pressa de vender nem nada. A ideia é tipo, se rolar, rolou e... É isso. Aí aqui está a nossa cozinha. Inclusive, está meu chocolate aberto. Bem vida real que eu estava comendo meu chocolate. Deixa eu guardar. Vou dar um pedaço aí. Depois. Depois das gravações. Agora estamos trabalhando. Vou guardar um café. Enfim, aqui está a nossa cozinha. Com esse super balcão. Maravilhoso. Inclusive, eu amo esse balcão. Ficou bem grande. No começo... Falei, nossa, não é muito grande esse balcão? Gente, ele é maravilhoso. Sério, a medida dele foi ótima. Porque dá para colocar bastante coisinhas aqui em cima. Ele segue a escada, né? Ele tem a profundidade da escada. Isso, ele tem a profundidade da escada. Então, visualmente falando, também fica bonito assim. Nossa geladeira, que era o sonho de consumo de ter essa geladeira de duas portas. Sendo bem sincera, para ser honesto, né? Para mim, ela só é muito bonita. Eu não vi... Nossa, aqui tem super mais espaço de armazenamento. Sei lá. Achei ok. Acho que é só o sonho de consumo da geladeira de duas portas. Agora tem um novo. Que é isso, né? Agora, eu quero a de duas portas, porque a televisão na porta. Fui na Evelyn Regli e agora estou sonhando com ela. Me deixa. Me deixa, eu sonhei com essa, ela veio. Eu vou sonhar com a da TV e vai vir, amém. E aqui, eu amo essa cozinha em U. Inclusive, nossa ideia é vender a porteira fechada, né? Legal falar isso. Ah, acho que só vai tirar a TV, né? Só vai tirar a TV. Enfim, a gente pode negociar, mas a ideia é não levar as coisas. Porque eu sempre acho que você ficar levando as coisas, acaba zoando os produtos. Enfim, não curto. Ah, e aqui ficou a nossa ilha. Sério, ficou muito prático. Você está cozinhando aqui, você já coloca a coisa aqui. Nossa, lava-louças. Tem um lava-louças em casa? É a paz do casal. No outro tour, eu achei o de buraco aí, que não tinha eletrodoméstico ainda, né? Não tinha lava-louças. Esse tour aqui já finalizou a casa, praticamente. Não tem mais buraco. Vamos acender essa luz, ela fica tão bonita acesa. Vamos. Ah, dá um job acender, né? Vou segurar pra você acender. Você vai filmar? Não, não vou entrar não, vou filmar. Porque é ali atrás do espelho, né? Exatamente. A gente vai colocar automático com a Alexa. A gente já tem alguns automáticos assim. Algumas luzes da casa já são automatizadas. Tipo, é essa, quer ver? Alexa, acender luz central. Tá vendo? Algumas luzes da casa são automatizadas. A ideia é fazer isso aqui também, né? Porque aí fica mais prático, não precisa ficar levantando o espelho pra acender essa luz, que fica linda, inclusive. O espelho veio depois aí, né? É. Da interruptura. Bom, aqui tem o nosso cooktop de indução. Pô, lembra? Meu cooktop de indução não tá entendendo? Vou deixar o link aqui em cima pra você ir lá assistir o vídeo. Vou voltar a dizer, indica o meu cooktop de indução, tá? Vamos só registrar e carimbar. Muito prático pra limpeza do dia a dia. Acho ele maravilhoso. Tenho também uma coisa que eu super indico. Nossa, eu sou bom mesmo. Triturador. Gente, isso aqui é vida. Tenho triturador em casa. Não fica mais lixo fedendo pela casa. Triturador é tudo de bom. E também os armários com amortecedor também é ótimo. Aqui, ó, uma coisa que quem assistiu o outro tour viu que mudou. A gente arredondou os cantos, porque a gente agora tem uma criança. Inclusive, uma coisa que eu faria, acho que na próxima casa, é todos os cantos arredondados. Porque é muito, muito mais tranquilo. O Matheus, assim, quase bateu várias vezes aqui, mas agora é arredondado, não tem tanto perigo, né? É, antes era assim, né? É, antes era pontinho. E aí, por falar em pontinho, isso aqui também não tinha, lembra? Era um buraco. Era um buraco. E a gente tem a nossa cervejeira da Consu também. Vou abrir pra vocês verem, ó. Uma dica sobre cervejeira, tá? Que eu não sabia. Se você coloca a cerveja sem álcool e você colocar graus menos, tipo, menos do negativo, ela vai explodir. Então você tem que sempre deixar, tipo, tá a minha sem álcool lá? Tem que deixar zero grau. Se você deixar menos, aconteceu o quê? Explodiu quando a gente deixou no negativo. Então fica de dica. Nossa TV também. Tem umas luzinhas aqui atrás, tem um LED aqui também. Enfim, aqui ficou nossa mesa de seis lugares. Bem grandona essa mesa, inclusive. E essa porta, ela abre também. Fica igual aquela ali. Ela abre de ponta a ponta. Essa porta, eu já falei nos vlogs lá, mas é um dos nossos arrependimentos, essa porta. Eu hoje acho que eu deveria ter colocado aquela porta que é de correr, porque o peso dela fica pegando aqui, ó. É, na verdade, ela cedeu um pouquinho aqui em cima, né? Isso. A gente já viu pro cara vir fazer a manutenção, possivelmente ele vai vir fazer a manutenção, mas uma coisa que eu não gosto dela é que quando a gente não fecha 100%, igual a gente tem gatos aqui. Então a gente sempre deixa uma frestinha aberta pra eles poderem fazer xixi, as necessidades dele ali fora. E aí quando tá frio ou tá muito calor, que aí o ar tá ligado, a gente tem que deixar isso fechado, acaba pela frestinha entrando e saindo o ar. E aí, sei lá, pra nossa dinâmica, o melhor era a porta de puxar, que era a escolha do Luiz desde o começo, mas... Perdi. A decisão foi minha. Aí aqui também tem uma piazinha com filtro que a gente também deixou. Era gourmet ainda. Era gourmet, isso. Ah, eu nem falei do filtro ali, gente, mas eu super indico aquele nosso filtro. A gente até encontrou em várias casas, vários apartamentos. Além dele ser super pequenininho, né, então ele cabe em qualquer lugar, ele é bonito e ele tem água natural, fria e gelada. É muito bom, inclusive, bebam água. Vou beber um pouco também, que minha água com a boca tá ficando seca. Façam que nem eu fiz, bebam água. A pedra é pra edição Gabriel, tá? Ah, uma coisa legal te contar. Quando a gente chegou nessa casa, essa pia já tava. Que ela é o verde ubatuba, dá pra perceber a diferença? Não, na câmera nem é ao vivo dá também, né? Não, nem é ao vivo dá, é muito difícil, muito difícil. Então, a gente não trocou essa pia, por uma questão de economia mesmo, e trouxemos o peste de São Gabriel, porque a gente já viu que esse verde era um verde bem escuro. Até o verde ubatuba, ele é mais barato, mas você pode escolher as tonalidades do verde. Então, se você quiser, às vezes, ir pra um tom mais barato pegar o verde ubatuba, pega um que tenha puxado mais pro preto, sabe? Que aí você nem vai perceber tanta diferença, como é o caso daqui e daqui. Aí aqui tem a nossa churrasqueira, toda revestida também, com o mesmo porcelanato que tá revestido lá fora, que aqui é o nosso sonho de consumo, né? É isso aí. Nossa jacuzzi, nosso momento de relaxamento, a gente usa bastante, principalmente depois que o Matheus chegou, né? A gente começou a usar bastante aqui. A gente comprou uns produtos que mantém a jacuzzi. Você não precisa ficar tirando a água e colocando ela, né? Mas ela tem filtro também, né? Ah, é. Ela tem filtro, então a gente consegue manter a água aí dentro, então não precisa ficar trocando a água toda vez que você vai usar. Isso é muito legal até pro meio ambiente. E essa capa também, que é ótima, que pra segurança, quem tem criança em casa sabe que é um segundo, então pra segurança é muito bom. E até dos bichos mesmo, né, gente? Tipo, sei lá, dá a loucura nesses bichos, eles acham que não tem nada. E entra aí, a gente tá dormindo, então essa capa é muito boa também pra segurança. Pra conservar a água também, não cair sujeiro. É, também. Aí aqui, eu acho que mudou, porque era outra cor, acho que quando a gente gravou o outro tour, que era branco. Era branco, sim. Aí a gente mudou pra essa cor, porque é branco, gente, sério, sem condições pra área externa. Os verdinhos, aqui a gente mudou também, né? Era outro tipo, a gente pegou esse aqui na Leroy Merlin, que tem o ombrelone, muito mais confortável. Dá até pra você ficar meio que deitado aqui, assim. Eu amo esse espacinho, eu acho uma vibe muito gostosa quando a gente recebe gente. Todo mundo fica muito confortável aqui fora. E o legal é que cabe gente sentada aqui, cabe gente ali na mesa, todo mundo consegue conversar, interagir. Então isso eu acho bem bacana, assim, nessa casa. É um dos pontos fortes que eu amo nela. E também tem a passagem por aqui. Então além da entrada lá, que é a entrada principal, dá pra entrar aqui pela porta da lateral, que é essa entrada aqui da casa. A nossa ideia, aquelas, vai vender a casa, mas tem várias ideias, é talvez fechar aqui também, pra deixar, usar mais esse espacinho, né? E aí ficam as bicicletas, mas quando chove muito forte, apesar de ter oberal, acaba molhando. Então a gente tinha uma ideia de dar uma fechadinha aqui. Colocar vidro, né? É, colocar vidro pra ficar... Ah, pra conseguir deixar mais coisa. Até as pedras dos gatos mesmo, mesmo deixar ali e tal. E a gente acha que fica melhor. Aí aqui, a gente colocou um chuveiro também. Por quê? A pessoa quer fazer um xixi? Eu vou ser bem honesta. Você não precisa ir até o banheiro molhado. Você saiu da jacuzzi, faz aqui, ó. Aqui, rapidinho. Eu nunca fiz isso. Eu só uso pra me refrescar aí. Pra se refrescar, se você tem a jacuzzi? É. Não é uma ducha. Não faz sentido essa sua ideia. Se você vem suadão aí, só toma uma ducha e já era. Entendi. O Matheus usa aqui bastante, inclusive. O Matheus gosta de tomar uma ducha. A gente deixa aqui ligado quando tá muito calor. Ele vem... Vamos ver se tem um take aí pra jogar, ele vindo e... Ah, ele fica muito feliz. É, ele adora, adora. Eu ainda na lavanderia, mas só legal contar que aqui fica a casa de máquina, digamos assim, da Hidro, tudo. Então tem um espaço bem legal. Dá pra entrar ajoelhado, né? A gente consegue entrar. Ah, e já que falando disso, a gente pensou em todos os cantinhos pra utilizar. Então aqui dá pra guardar coisa. E lá naquele cantinho ali, ó, inclusive, a gente fez uma portinha também pra guardar coisas. Então aqui é uma porta, ó. Tá aí. E aí a gente guarda a escada aqui, ó. Tá vendo? Então dá pra guardar, tipo, rodapé que sobrou, essas coisas. Então a gente pensou em usar todos os espaços. Nossa, vocês devem estar com agonia que eu fico toda hora subindo essa roupa, né? É. É tomara que caia, mas não era pra cair. Tá magrinha, né? É. Tá caindo. É que eu emagreci e tá caindo mais mesmo. Ah, e só legal falar que aqui é o mesmo piso lá de dentro, que é o Liverpool, Bianco Grês, e aqui é o da Insepa. É o Seattle Grês da Insepa. E esse é antiderrapante, né? É, ele é antiderrapante. Então assim, gente, o Matheus, juro por Deus, ele toma aqui, ó, ele sai correndo, toma banho aqui, joga água aqui, sai correndo, não tem perigo nenhum dele cair. Então é bem bacana. E aí a gente trouxe o mesmo piso pra cá, pra lavanderia. E a nossa lavanderia, assim, pelo tamanho da casa, ela é razoavelmente pequena, mas pra gente é um tamanho... Ok. Ótimo, não tem o que falar dela. Aí aqui tem o espação, ó. Então dá pra guardar vassoura, rodo e tudo mais. E aqui, dá pra guardar mais coisinhas ainda lá no fundo. Aí tem nossa máquina de lavar. Aqui tem mais armários, gente, tem muito armário, ó. Armário aqui, armário em cima e aqui ainda tem que ir no lugar vazio. E lá em cima tem umas coisinhas ainda guardadas de piquenique, prancha, essas coisas assim. E aqui tem porta também, então, né, se chover, essas coisas assim, a gente pode fechar a porta que não molha lá dentro. Que é bem, bem útil, bem legal. Bom, é basicamente isso do andar de baixo, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, vou falar uma coisa também legal que a gente colocou aqui, que não tinha antes. Roller Cat. Conhece? Uma vez o nosso gato, o Leroy, que é o preto e branco, ele tentou fugir e aí isso nunca tinha acontecido. Foi logo que o Matheus nasceu, a gente acha até que foi alguma coisa, né, relacionada à chegada do Matheus, não sei se ele ficou assustado com a chegada dele. Ele duas vezes tentou a fuga e aí a gente comprou esse Roller Cat e desde então nunca mais ele tentou fugir. Apesar de a gente saber que é muito baixo, né? Eu acho que se ele quisesse, tivesse uma força de vontade, acho que ele ia. Entrou um gato aqui esses dias e ele pulou por aí. É, o gato que entrou. Duas vezes entrou um gato aqui e ele entrou por aí. Mas os nossos são muito tranquilos, nunca tentaram fugir. Os nossos gatos como um todo são muito tranquilos. Todo mundo fala se eles já desfiaram alguma coisa da nossa casa. Não, não come planta também, né? É, não come planta, nem nada. Que vocês vão olhar esse bando de plantas e falar, meu Deus, com o gato. Os nossos gatos não comem planta. Eles não pegam. Nós somos amores, né? São bonzinhos. É, meu niego também. Então eles não comem planta, eles nunca pegaram sofá, essas coisas. Eles pegaram um sofá que nós tínhamos no apartamento antigo que era de linho. Aí a gente descobriu que o suede eles não pegam. Mas eu sei que tem gato que pega suede, então a gente deu sorte porque os nossos dois gatos não pegam nada disso. Mas bora conhecer agora o andar de cima? Bora lá. Então vamos lá. Bom, a escada segue a mesma coisa, né? Quem lembra da tour da escada? Vamos trocar a escada? Vamos trocar a escada. Não trocamos, ela segue igual. Agora vamos lá em cima conhecer o andar de cima. Bora subir. Chegamos no segundo andar pra vocês entenderem como é que funciona. Nossa, tá até com eco aqui. É, tudo. Aqui é o quarto do Mateu. claramente, como podemos perceber. O escritório. Aqui tem um banheiro. E aqui o nosso quarto. Por onde começa, amor? Pelo banheiro aí, não? Banheiro? Nossa, eu ia falar o quarto do Mateu, tá. Ah, então o quarto do Mateu, vai. Não, o banheiro. Se eu escolher, eu tô escolhido. Banheiro. Chegamos no banheiro. Bom, aqui tem a piscopia. Escupia? Escupida. A fatídica. Mas daqui tá melhorzinha, né? Aqui essa não usa tanto, né? Mais de visita, né? É, não. Não tá muito melhor, não. Tá muito melhor, não. Se eu tiver uma dica aí de como limpar. Só aí eu não sei se alguém derrubou ferro ou limpou com um bombril lá no começo. Porque isso não sai. Não é sujeira. É tipo alguma coisa que não sai. Enfim, aqui ficou essas ripas de madeira. E no fundo é o próprio revestimento. Isso é legal contar. Que não é madeira. É o próprio revestimento com essas ripinhas. Aí a porta tem essa moldurinha estofada, né? Então aqui tem... Não, não é estofada. É, estofada que fala. Estofada é quando é tecido, não é? Ah, não. Mas é tipo... É... Tipo uma almofadinha mesmo que chama, né? É. Tem seu nome aí, gente. Perdão, desde já. E aí aqui tem as gavetinhas. O nosso box, que eu amo esse box, que tem esse... Olha o chão quando tá estranho. O Bud, gente, ele tá com uma mania de fazer xixi nesse banheiro quando lá embaixo tá fechado. Porque a gente... O gato... Eu te contei que o gato tá pulando aqui em casa, né? Aí vira e mexe a gente tem que deixar lá embaixo fechado. E aí ele faz xixi onde? Aqui. Tá meio grudento, né? Tá. Aqui, ó. Acho que ele fez e secou. Que nojo. Pisei. Ah, deixa eu passar o mope lá. Peraí, peraí. Passa o mope. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Luiz tá querendo ser patrocinado pela Karcher pro resto da vida, né, Luiz? É, já aproveita e já usa, já, pô. Não, mas tava grudando mesmo o pé. Alguma coisa aconteceu aqui. Eu acho que ele fez xixi e secou, né? Era feito de manhã, a gente não viu. A gente não usa muito esse banheiro, na verdade. Tem que deixar essa porta sempre fechada. Tá bom, vamos? Bora, continuamos. Tá, aí aqui ficou o nosso box do banheiro com esse acabamento. Como é o nome? Elegância. Elegância, isso mesmo. Esse chuveiro já era o que tava na casa, a gente nunca trocou. E o ralo oculto que nós não colocamos, mas olha, pelos relatos que eu tenho, o melhor ralo que a gente pôs foi esse. Ele é o função clique, ó. Tá vendo? Ele é o melhor de todos, sério. Super indico. Não colocaria o oculto hoje, sabia? O oculto, o pessoal fala que é ruim de manutenção. Todo mundo que eu vou na casa gravar tour fala que o ralo oculto é manutenção difícil, tal. Eu já não basta minha manutenção aqui da Cuba. Tem que prezar pela praticidade. Exatamente. Entre elegância e praticidade, eu vou pela praticidade. Algumas coisas eu vou pela elegância, você tem que ponderar, entendeu? Um você coloca elegância, outro praticidade. Mas no dia a dia a praticidade fala mais alto. Eu falo, com certeza. Bom, enfim. Aí a gente saiu daqui. Aqui é o escritório. Ah, uma coisa que é legal contar pra vocês. As portas eram todas de madeira. Na cor madeira, né? A gente pintou, a gente não trocou as portas. A gente não pintou. Trocamos a maçaneta. Trocamos a maçaneta só, é verdade. Bom, aí aqui é o escritório. Ah, é uma dica boa, gente. Isso aqui que a gente coloca na porta. Vamos dar essa dica? Porque essa dica é de ouro, né? É um iminha, né? É um iminha. Senão as portas ficam batendo, né? Nossa, gente, essa dica é muito boa. Tem um iminha ali, aí você coloca outro ali na porta. Vou deixar o link pra vocês. E aí você encosta, ó. É ótimo. Aí a porta não fica batendo. Você pode deixar as janelas abertas. Aqui é o escritório. Pra quem não sabe, eu e o Luiz trabalhamos home office. Eu trabalho aqui no YouTube. Sim, gente! Eu trabalho no YouTube, no Instagram. Esse é o meu trabalho. O Luiz me ajuda aqui também, né? Me ajuda não. Ele trabalha comigo, né? É, isso aí. Ele conta de toda a parte comercial, tudo mais. Mas ele também tem a empresa dele. Ele tem um escritório de... Uma corretora de seguros. Então ele vende seguros. E também tem agora a empresa de foto e filmagem, né? Pra arquitetos. Que é ele que faz todas as fotos e filmagens. Inclusive, se você aí, né, tiver um apartamento, uma casa, quiser que nós fotografamos, manda um e-mail pra gente que tá passando aqui na tela. Aí aqui é o meu lado, com os meus clientes. Não mostra quais são, tá? Meus clientes e meu futuro cliente. Esse aqui é o que eu tô querendo... Ficar namorando, né? Tô namorando. Esse aqui eu já tenho. E meu sininho. Toda vez que a gente fecha um cliente novo, o que a gente faz? Toco o sino. A gente toca o sino. É muito legal tocar o sino. É bem emocionante. A gente serve pro Natal também, né? Não, mas a minha emoção é tocar o sino pra cada cliente novo que entra. Então cada um tem seu espacinho. Aqui é o espaço do Lu, né? Então tem duas telas dele. Inclusive, eu quero comprar duas telas pra mim. Aí aqui em cima é a prateleira onde a gente coloca livro, decorações, tal. E eu acho que o nosso armário que nós fizemos aqui é muito bom. Esse aqui que tem essa abertura de 190 graus. Não. 180? 180. Abertura de 180 graus. 190 eu não ia dar a conta do 360, né? É verdade, não ia bater a conta, né? Não ia bater. Enfim, 180 graus. E aí ele vai lá pra trás, ó. Tá vendo? Ela é bem fundinha. E aqui a gente deixa pra guardar todos os nossos equipamentos. E aí aqui a gente guarda as roupas de frio. A gente tem closet, vocês vão ver lá no nosso quarto. Mas aqui a gente guarda a nossa roupa de frio. E aqui a gente colocou esse cadeadinho, né? É. Porque como fica equipamento, a ideia era colocar o cadeado. Mas a gente acabou que não... A gente colocou, mas nunca usou, na verdade, né? Porque precisava fazer alguma coisa. Uma madeirinha. E aí acabou que não usamos. Aí aqui ficaram as nossas roupas de frio. Quatro do Luiz e o resto do meu. Mas aqui tem gaveta vazia, ó. Tipo, aqui com o teste de gravidez do Matheus, a gente tem coisa vazia ainda aqui na casa. Essas gavetas aí não tem muita coisa. Não tem, tem coisa do Bud, tudo roupinha do Bud, ó. Nossa, nem sabia que tava essas roupinhas. Roupa do Bud, aqui uns brinquedos meus, que o Luiz não deixou eu deixar exposto. Foi meu pai que me deu, cara. Foi meu pai que me deu, tem que respeitar. Aí, aqui tem umas roupas de cama. E você pode ver que tá bem vazio, né? Como podemos perceber. E aqui mais roupa de cama. Eu tô dobradinho, eu não tinha visto que a moça dobrou. É. Não, meu filho. Ah, entrou. Oh, my God. Eu ia deixar ele preso, né? Daqui a pouco a gente pega ele. Aí, aqui. Então eu não vou tirar, vai. Vem, meu filho, não fica aí, amor. Não, ele gosta, amor. Ele gosta mesmo. Desce, filho. Ele tá carentão. Hoje ele quer aparecer. É, hoje ele quer. Esse aqui é o Leroy, pra quem não sabe, o outro é o Merlin. Qualquer semelhança é só mera coincidência. Ah, aqui tem esses nichos, o que eu acho ótimo, que dá uma quebrada pro quarto não ficar tão fechado, né? Aqui a gente colocou o sofá, que a princípio a ideia era se eu gravasse vídeo sentada, falada, então a gente consegue ter um espaço aqui. No projeto aqui tinha o Neon, Gabi Garcia. Só que aí a gente resolveu colocar essa televisão, sei lá, quando tinha jogo, essas coisas, a gente consegue trabalhar e assistir daqui, enfim. A gente, na verdade, quase nunca usa essa televisão, né? Mas ela fica bonita. É. Então, é isso. Aí aqui em cima tem uma prateleira, o ar-condicionado, umas decoraçõezinhas, e a gente tem uma varandinha, né? Acho legal mostrar. Mini varanda, né? Projeto de varanda, né? Aí aqui a gente abre. Uma coisa que eu me arrependo é de não ter automatizado todas as cortinas. Porque aqui é automatizado. É do outro lado. Só que é automático, tá vendo? Só que a cortina não. Aí aqui tem uma mini varanda, gostosinha, pra você curtir uma vibezinha aqui. E aí tem a minha mini varanda, a do escritório, né? E a do Matheu, ali do ladinho. Inclusive, bora conhecer o quarto do Matheu? Bora lá. Vamos lá. Do Godugo. Na porta tem a porta maternidade que nós fizemos. Então, tem o Matheu, tem o Leroy, tem o Merlin e tem o Bud. Então, nossa família tá aqui. E o Matheu, que seria o Pequeno Príncipe, né? E o essencial é visível aos olhos. O quarto do Matheu é inspirado no Pequeno Príncipe. E eu lembro que quando eu passei, quem fez o projeto também foi a Amado Estúdio Dot. Eu falei pra ela assim, Mãe, eu não quero que tenha, tipo assim, muita informação de Pequeno Príncipe, mas eu quero que remeta ao Pequeno Príncipe. Eu acho que ela entendeu muito a essência do que eu queria. O quarto dele aqui, eu acho que não tava pronto no primeiro tour, tava? Não lembro. Eu acho que não tinha o quarto dele, ainda veio depois, porque faz tempo o tour, né? Eu acho que depois nós fizemos o tour do quarto dele. Ah, eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que foi. Enfim, mas agora é completo. Ah, o gato passando ali atrás. Gente, ele tá terrível, esse gato. Enfim, uma premissa que era do quarto do Matheu é que eu queria a cama no chão, que é o estilo montessoriano, então a cama dele tá no chão. Hoje o Matheu, ele dorme no quarto dele a noite inteira. Então eu coloquei, essa grade foi a que nós fizemos na marcenaria. Inclusive a gente super indica a nossa marcenaria, né? Nossa, gente, sério, nota mil o pessoal que fez a marcenaria da nossa casa. A gente indica eles de olhos fechados. E aí essa parte já veio e a que eu comprei depois no Mercado Livre pra proteger ainda mais, porque uma vez eu cheguei aqui no quarto, mas eu tava no chão. E aí ele ficou, mamã, mamã, cheguei, ele tava aqui. E aí eu, pra proteger, coloquei mais essa grade. Sempre perguntam onde nós fizemos a cabeceira da cama. Tanto a do quarto do Matheu quanto a nossa foi a própria marcenaria que fez. Então já tava incluso no pacote que nós fechamos com ele, já tava incluso a cabeceira, eles que entregaram pra gente. Eu amo esse papel de parede estrelado, que ele vai até metade, assim, do quarto. Acho que ficou bem bonito e no teto também. Hoje o Matheu, ele gosta das estrelinhas. Às vezes eu tô trocando ele, eu falo, Matheu, olha as estrelinhas. Ele fica, então é bem legal essa interação. O essencial é invisível aos olhos, que inclusive quem fez foi a Cami do apartamento 21. Nós já gravamos tour na casa dela, vou deixar aqui em cima sugeridas. Foi a Cami, ela tem a empresa, né, a firma 21, que faz essas letras e ela fez pra gente. E aí aqui a gente colocou a estrelinha do Pequeno Príncipe. É legal que ela é uma luminária, então você puxa, acende, puxa, acende, puxa, apaga. Aqui, essa, quem lembra dessa poltrona? Era lá do nosso apartamento. Quando eu engravidei do Matheu, eu fiquei pensando se eu comprar uma poltrona de amamentação. Eu falei, puta, eu tenho essa, acho que é o suficiente. Realmente, assim, super me atendeu essa poltrona, tanto que nunca saiu daqui. Eu pretendo ter outro filho, né, num futuro aí. Então também não me desfiz, porque no começo... Eu não sei como vai ser com o segundo filho, né, mas no começo com o Matheu, eu tinha muita dificuldade na amamentação. Então isso me salvava muito sentar, colocar ele pra amamentar. Não sei o que com o segundo eu já vou ter, né? Eu amamento o Matheu até hoje, quase dois anos. Acho que eu vou ter uma experiência que talvez não vou precisar. Pelo sim ou pelo não, né? Ficou aleijada, né? É, mas pelo sim ou pelo não, vamos deixar aqui, né, até vir. É, ali atrás tem LED também, que a gente não falou, né? Ah, mas tá aceso, né? É, mas aqui não dá pra ver, porque apaga as luzes aí, só pra... Aí tem um LEDzinho aí atrás, que muda de cor, né? A gente tá no azul, mas dá pra deixar várias cores. A gente fica bem... É, e tá conectado com a Alexa. Aí aqui, a gente fez uma... A ideia era ter tipo uma comodazinha, mas que tivesse os brinquedos do Matheu, no mesmo estilo montessoriano, que ele tivesse a autonomia de pegar os brinquedos, e essa foi a ideia. Essa comoda super me atende, então, ah, não tem várias gavetas, não tem nada. Eu sempre pego a roupa do Matheu primeiro, coloco aqui, aqui só tem coisas tipo de emergência, tipo fralda, lencinho umedecido, mas roupinha eu não deixo aqui. A roupa eu realmente pego antes e... Você vê como cada mãe é uma mãe, né? Pra mim super funciona assim, não vejo necessidade de ter um monte de gaveta pra ir pegando quando eu tô trocando ele. Aí desse lado ficou o guarda-roupa, com essa treliça aqui. Foi caro, viu? Mas é lindo. Foi caro. Vou falar pra vocês que foi caro isso aqui, mas é lindo demais. Tanto que eu falo pro Luiz, ai, acho que se a gente se mudar, a gente fala porteira fechada, mas o quarto do Matheu, será que dá pra levar? Porque eu sou apaixonada no quarto do Matheu. Então, eu até... Ele entrou aqui de novo. Mano, e? Você tá aí, Leroy. Você quer aparecer, meu filho? Pede like, então. Será que a pessoa tá deixando like por causa dele, pelo menos? Cara, ele tá em todos os ambientes, ele tá seguindo a gente. É, deixa eu falar aqui, gente. Enfim, aqui... Ah, a gente vai falar, né? Aqui os gatos na nossa casa, eles são tratados como membros da nossa família. Então, ai, porque o gato tá subindo... Tá subindo. Ai, gato... Tá. Ah, tá na nossa casa. Vai subir. Dorme na cama com a gente. É isso. Ah, não gosto. Não tem. Ah, não quero. Não faz na sua casa. Entendeu? É assim que funciona, entendeu? Cada um faz as regras na casinha de acordo com quem acredita. Receba! Aí, aqui tá o guarda-roupa do Matheu, vários sapatinhos, tudo mais. Aqui as roupinhas de cama. Vocês acreditam que até hoje eu não comprei uma fralda pro Matheu, gente? É tudo que a gente ganhou ainda, até hoje? Do chá, né? Do chá. Do chá não, na verdade. Os dois, né? Do chá e da sua mãe também, que foi do trabalho dela. A maioria da minha mãe, o trabalho dela fez uma surpresa, ela reuniu todo mundo e deu um monte de fralda pra gente. Aí, aqui ficam as roupinhas dele. Então, aqui eu sempre separo roupa de sair e aí separa conjunto, camiseta, shorts, e calça. Por que eu coloco assim, gente? Porque, às vezes, minha sogra tá com o Matheu, às vezes o Luiz tá com o Matheu e aí eles precisam entender. Eu tenho dificuldade de pegar a roupa mesmo. Luiz, tem uma dificuldade tremenda. De repente, o Matheu tá com uma roupa, uma blusa de uma cor, uma calça de outra. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Então, aí eu separei. Aí, roupa de parque. Então, essa aqui é a roupa pra levar o menino pro parque. No dia a dia é pra sujar, né? Pra sujar, pra bater. Então, ele tem roupa de parque aqui pra bater no dia a dia. Aí, aqui embaixo, tem os pijamas e a roupa de piscina. E aqui embaixo... É roupa de cama aí, né? Não tem mais nada. Era roupa de cama. Ah, você tirou, né? Aham, eu coloquei lá pra cima. Aí, aqui, tem as roupinhas dele que são penduradas. Ele tem pouca roupa, né? Como podemos perceber. Pouca roupa? Tá sendo irônica, né? Óbvio, né? Pouca roupa, como podemos perceber. E a ideia daqui de baixo... Ele já começou a escolher a roupinha dele, mas eu faço assim... Matheu, você quer esse ou quer esse? Mas a ideia, no futuro próximo, é pendurar algumas opções aqui, ó. E aí, ele mesmo pegar e conseguir se trocar. Hoje em dia, eu já tento dar um pouco dessa autonomia pra ele. Mas a ideia é que ele realmente consiga... Óbvio que eu já deixo ali uns conjuntos que eu acho legal, né? Pra ele já ter autonomia de pegar e escolher. Mas eu sei também, gente, que logo, logo ele vai querer usar só a roupa do Almeirão. Ou do Spider-Man. Vai deixar fantasia, né? É, gente. Eu sei que a Saara vai chegar. Tô lutando contra ela, né? Mas eu sei que ela vai chegar. Ah! E também tem a sacadinha. Vamos mostrar? É igual a outra. É igual a outra. Aqui a cortina é diferente, né? Foi essa cortina romana. Que eu acho mais legal. Luiz Galá, você prefere o voal? Eu prefiro o rolo ou o acidente. E aqui tem mais a... Bate um mentinho gostoso, hein? Ah, que delícia. Ah, hoje tá... Aqui dentro tá tudo fechado. Tá calor, mas aqui tá... Ah, e outra coisa que eu não acabei não falando... O ar-condicionado dele fica aqui dentro. Como tem essas trilhcinhas... Eu deixo aqui, mas geralmente à noite eu não deixo fechado. Eu deixo aberto, que eu acho que... É, na verdade o cara do ar falou que tem que deixar aberto. Que tem que deixar aberto, né? Não pode deixar muito tempo fechado assim, não. Porque tem que circular o ar ali. A gente nunca deixa fechado. A gente sempre deixa aberto, inclusive. Até porque senão eu acho que não... Não, não... Não, não... Não, ele fica bem pouco ali. É, então eu acho que fica quente o quarto dele. Tem que abrir. Bom, ah, e esse diabo de leão? Tem o nome dele? Mateu. Porque ele é leonino, pra quem não sabe. E várias coisas de leão, porque ele é leonino e esse tem o nome dele. E é muito legal, porque hoje ele gosta de pegar esse leão e se jogar em cima dele, né? E abraçar e se jogar. Então ficou legal aí também. Vamos conhecer o nosso quarto, Sweet Master? Bora lá. Chegamos no nosso quarto. Nossa, tá uma delícia aqui, a gente deixou o ar ligado. Aqui tá bom, aqui tá bom. Chegamos no nosso quarto. Gente, a primeira coisa que eu vou indicar nesse quarto. Cama King. Se você tiver espaço, tenha. É muito maravilhoso você não encontrar o seu marido no meio da noite. Ou só encontrar se você quiser, entendeu? Eu não tenho obrigação de encontrar ele. Se eu não quiser, eu não encontro. E sem contar que assim, a gente fez cama compartilhada durante muito tempo com o Mateu. Pra gente super funcionava, como casal, como família. E isso ajudava muito o tamanho da cama. Porque às vezes a gente não encontrava nem o Mateu no meio dessa cama. Então era bem legal, porque funcionou super bem. A gente teve o berço acoplado. O berço acoplado foi embora, quando ele começou a ficar um pouquinho mais sentado, em pé. Aí trouxemos ele pro meio da nossa cama. Hoje ele já tá no quartinho dele. Mas funcionava muito bem, porque a cama é bem grande, né? Então eu gosto. Outra coisa que eu também gosto muito foi a ideia de ter feito... Eu tava insegura no começo, tá? De ter feito uma penteadeira, que também é uma mesa de cabeceira. Tá vendo que ela tem meio que as duas funções. Eu era um pouco insegura no começo, mas eu acho que super funcionou. Acho ótimo, duas em uma. Resolve o meu problema de ter as coisinhas aqui. Mas eu também consigo usar como maquiagem. Então tem minhas coisinhas de maquiagem aqui, tudo separadinho. O espelho, que já tem o LED embutido. Gabi, onde você comprou o espelho? Opa, a marcenaria também já entregou com tudo, gente. Por isso que eu falo. A marcenaria é a solução completa já, né? É, eles são soluções. A gente não teve dor de cabeça com nada, assim. Mas levou projeto executivo e eles fizeram... Eles entregaram e me traziam soluções, às vezes, assim. Gabi, o que você acha que talvez a gente fazia isso? Sério, indico de olhos fechados. Deixar no box ainda. É, vou deixar no box de informação. E ali daquele lado, a mesinha de cabeceira. Que é a minha, né? Que é a do Luiz. Agora vem pra cá, amor, que eu vou pra lá. Vou pôr pela cama. Uuuu! Ó, que ninja! Habilidade. Aí, aqui desse lado, a gente colocou os quadros, que também não tinha no outro vídeo. E a cama é box. Já tinha cama box no outro vídeo? Eu não lembro. Acho que não. Eu não vou nem a escala de vantagem, gente. Mas é uma cama box, o que é ótimo, porque dá pra colocar coisa de Natal. A gente coloca aqui. Eu guardei muita roupa do Matheu, porque eu quero ter um segundo filho, como eu comentei. Então eu guardei muita coisa e tudo tá aqui embaixo. Tudo que eu guardei pra usar, porque a gente tem essa de realmente guardar as coisas. Não precisa comprar coisa nova. Até porque teve coisa... Gente, quem tem filho sabe. Tem coisa que o bebê usou quantas vezes? Uma, duas vezes? Ou nenhuma. Ou nenhuma. Lu, que tá aí agora editando vídeo, tá com o bebê pequeno, sabe o que eu tô falando também. É verdade. Aí, aqui. Gente, esse banco no pé da cama é a melhor coisa da vida pra você o quê? Tirar a roupa e acumular roupa. E pra você, quando tirar a roupa do moral e não quer guardar, você faz o quê? Esconde aí embaixo. Você esconde aqui embaixo, entendeu? Tem dois sacos de roupa já. Hoje eu tive que pegar cueca daí hoje. Eu também tive que pegar a calcinha daqui hoje. Tô precisando guardar as roupas. Mas, você tem noção, hoje é domingo a gente tá trabalhando aqui. Então, pra você ver que, assim... Tá corrido, né? Tá corrido, tá corrido, tá corrido. Mas, vai acompanhar os vlogs lá que vocês vão entender por que tá tão corrido a nossa vida, né? Aí, aqui, é o closet. E o que eu gostei é dessa porta mimetizada, né? Então, pra você entrar no closet parece uma coisa só. E aí, você empurra. E aqui está nosso closet. Ah, eu amo nosso closet, sabia? Eu acho que é um espaço super bom, assim. Super me atende. Aqui é o espaço do Luiz. O meu lado tá com o LED zoado ali. Ah, é, precisa arrumar o seu LED, né? Ah, uma coisa que também falavam. Ai, Gabi, sem porta, não acumula pó nas roupas. Você percebe? Pó? É, não roupa nada, né? Gente, eu amo. Outra casa, não fecharia. Quero closet aberto. Eu adoro. Você não precisa ficar abrindo, já entrar, pegar roupa. Até porque não é tão grande. Se você fosse colocar a porta aí, ia limitar pra caramba o espaço pra abrir. Não, mas mesmo se fosse grande, desse pra colocar a porta. Ah, não tem necessidade, não. Eu não vejo necessidade. Aí, aqui tem a porta pra entrar pro nosso banheiro. Então, aqui, a gente chega no nosso banheiro. Eu também amo o banheiro. Esse, você viu que o outro banheiro é mais escuro e esse é mais claro. Nossa, tá sujo aqui. Tava fazendo a lavagem nasal. É, cara. E eu fiz... Não, tá sujo do... Tá sujo do pó. Desse aqui, ó. Você quer ali? Não. Catota. Que nojo. Não. Aí, eu tava fazendo a solução e aí caiu um pouquinho, acho, pra fora. Enfim. Outra coisa legal falar, tipo, pia branca, não tive problema. Tinha medo. Ah, se vai manchar, se vai não sei o quê, né? E... É. Zero problema com ela. Outro dia eu deixei um produto de limpeza aí. Ela deu uma manchadinha. Aí eu tive que passar uma... Uma lixinha. Mas também você foi... É. É um produto que eu não podia deixar em cima de mármore. É. Que não podia usar ele em mármore. Tava escrito. Não, não. Mas eu não usei. Eu só deixei ele em cima. Só que eu acho que escorreu e aí... Ah, tá. Eu já derrubei maquiagem, por exemplo, aqui. Limpei, não ficou manchado. Eu acho que o problema é que você deixa muito tempo, né? Ela... É. Ela empregna. Eu acabei não falando, né? Mas esse revestimento desse banheiro e do outro é o mesmo também. Qual é o nome, amor? Calacata. Calacata da Insepa também. Esse é polido, que ele é brilhante, né? Exatamente. Não pode colocar piso polido no chão, tá, gente? Só acetinado. Então, se você gosta de polido, bota na parede, igual eu fiz aqui. Então, aqui e lá na parte interna é o mesmo revestimento. Junto com esse... Com a madeira, né? Com esse piso porcelanato que imita madeira. Gabi, madeira? Com esse piso porcelanato que imita madeira, tá? É o Liverpool da Banco Gris. É o mesmo pela casa inteira. Aí, aqui tem meu armário que eu amo, que é com essa portinha de correr. Nossa Senhora! Tá precisando jogar um WD aqui. Então, você consegue ter portinha desse lado e desse lado aqui. Então, tem... Cabe bastante coisinhas. Aqui, uma dica legal que nós fizemos é... Tem os dois armários aqui e aqui nós fizemos de roupa suja. Então, toda roupa suja a gente joga aqui dentro. E aqui a gaveta é um pouco menor, mas a gente fez o tamanho grande pra ficar proporcional, tá vendo? Uhum. Pra ficarem todos do mesmo tamanho aqui. E aqui não é nada, no caso, tá? Aí é fake. Aqui é fake. Pra manutenção da cuba, se precisar. Exatamente. E aqui... Escutei a Mayara, graças a Deus, e coloquei uma... Uma cuba de encaixe. Encaixe? Essa aqui é de louça, né? Ela é embutida, eu acho, não é? Ou encaixada. Acho que encaixa, não sei. Enfim, mas ela é louça. E a melhor coisa que eu fiz na vida é o que eu farei em toda casa. Acho que até o aspecto é bonito. Sim. Eu gosto, eu gosto bastante. E aqui dentro, o box, que é de duas folhas, então ele abre totalmente de assim. Gente, a gente que teve filho... Duas folhas não, ele é... Ah, duas folhas pra abrir. Pra abrir, é, duas folhas pra abrir. Quatro, mas duas de abrir. E pra gente que teve filho, esse banheiro com dois chuveiros é a melhor invenção da vida, né? Hoje, como a tua é maior, às vezes ele tá tomando banho aqui sozinho, né? Em pezinho, e a gente consegue tomar banho aqui, ou ele fica na banheira aqui, e a gente consegue ficar ali, ou a gente fica todo mundo aqui brincando com ele, dá pra sentar. Então esse banheiro grande é muito bom pra gente que tem bebê pequeno, é um negócio que aquece meu coração. Um dos motivos, assim, que eu falo, eu quero ver dessa casa, mas o tempo eu não quero, porque eu acho a planta dela, as soluções, ou tudo muito bom, assim, é tudo do jeito que eu gosto bastante. Ah, então por que você tá pensando em mudar? Porque eu quero ter um segundo filho, e aí hoje a gente tem um escritório, e aí eu queria um espaço, um escritório à parte. É várias ideias, que só você acompanhando sem roteiro pra você saber, senão esse vídeo vai ficar muito extenso pra eu contar toda a história do porquê, talvez eu vá me mudar, né? Não sei ainda. Vai que eu não gosto da pessoa que quer comprar minha casa, aquelas. E aqui tem esse espelho lindíssimo, que eu amo, comprei na Leila Merlin, inclusive. E aqui, vamos contar por que tem esse gancho aqui? Aqui tem esse gancho da 3M, porque a gente não passa roupa nessa casa, não sei se vocês sabem, mas é a premissa número um, ninguém passa roupa. Só que a gente tem o ferro a vapor, que a gente super indica, inclusive, amo de paixão. E aí você pode colocar a roupa aqui, enganchada, e passa o ferro a vapor. Então eu já deixei aqui exatamente pra colocar a roupa aqui e já passar, porque a tomada tá aqui, entendeu? Então tá tudo combinado. Pegou a tomada e passou. É ótimo. E aqui tem a minha varanda gigante. Essa varanda aqui é uma coisa engraçada, porque quando eu comprei essa casa, aqui era aberto, né? Nós fechamos aqui. E eu falei, nossa, eu vou passar muitas horas nessa varanda, curtindo a vibe. E é um lugar que eu quase nunca fico essa varanda. Primeiro porque aqui é muito quente, então talvez eu devia ter puxado um ponto de ar-condicionado pra cá. E segundo que, sei lá, a casa tem tantos lugares legais que aqui acaba não sendo usado. Se eu tivesse pensado lá atrás, talvez eu teria jogado o escritório pra cá, puxado um ponto de ar-condicionado pra cá, e aí eu teria mais quartos. Então, aí, spoiler, se talvez a gente não vender, essa talvez seja uma das opções, fazer essa reforma de puxar um ponto de ar pra cá, trazer o escritório pra cá, e aí o outro quarto virar o quarto do segundo bebê, ou hóspedes, enfim. Aí aqui, gente, tem armário vazio até hoje, pra vocês terem uma ideia de como tem armário nessa casa. Então, a gente tem armário aqui, aí aqui embaixo tem umas coisinhas, também tem a nossa... Frigobar. Nosso frigobar, que inclusive, gente, muita dó. Tá vendo que ele tá amareladinho? É, dá pra ver na câmera. Dá pra ver na câmera? É porque aquele, mesmo com as persianas, é muita luz aqui, né? Muito sol, muito sol. Muita luz, é. Porque essa persiana aqui, ela é solar, mas ela passa um pouco de luz, né, então... Eu não sei, gente, sendo bem honesta... Mas tem um negócio que você faz pra tirar isso daí. É? Tem umas soluções que eu vejo na internet pessoal fazendo pra tirar de eletro e ficar branquinho mesmo. Vou tentar. É com água oxigenada, acho, esse negócio assim. Mas deixa eu te falar rapidinho uma coisa. Tá ouvindo o barulho? Tô. Olha como é barulhento. Eu não sei se ele ficou barulhento desse jeito, por conta de tanto sol que ele tomou, mas, tipo assim, ele é muito mais barulhento que uma geladeira. Olha o barulho disso. Eu já acordei na meia da noite com barulho assustado. Eu juro por Deus que eu tô usando, não. Você nunca tinha reparado no barulho? Não, às vezes ele faz mesmo. Mano, mas é muito... Olha isso. Tá maluco, né? É bem barulhento. Então é uma coisa que eu não sei se é porque tomou muito sol, não sei porquê. Não, acho que não. Não tem nada a ver isso. Mas acho bem barulhento. Por um negocinho desse tamanho, parece que vai voar a qualquer hora. E aqui tá o sofá, que ficou bem gostoso. É que é muito gostosinho. Parece ser uma vibe que você vai curtir muito, mas eu não sei porquê a gente acaba nem usando tanto. O Matheus é o lugar favorito que o Matheus gosta daqui de cima. Ele senta aqui e fica ali, porque aqui dá pra ver o céu. Aí ele fica assim, ó. Porque o Matheus contempla o tédio, né? Aí ele fica, tipo, olhando ali pra cima, direto. Ele chega aqui e ele tá ali olhando, assim, mó vibe. O Matheus é muito vibe boa. Enfim. E aí que ficou esse espaço. Ah, e a cortina. Acho legal dar essa dica da cortina. Se você assistiu o outro vídeo, você já viu. Mas eu vou dar essa dica porque eu não conhecia. Tá vendo que a gente teve que fazer um trilho que puxa de um lado pro outro? Por quê? A nossa porta, ela vai até o alto. Opa. Ela vai até o alto, tá vendo? Ó. E aí pra gente conseguir abrir todas as folhas... Acho que não vai abrir sem jogar mais pro lado ainda, não tem? Não. Não. Tá vendo? A gente teve que fazer isso, porque senão, ó. Se ela tivesse no lugar aqui, ó. Entendeu? Ia dar ruim já. Ia dar ruim. Então, por isso que a gente teve que fazer esse trilho. Depois eu descobri que é super normal isso acontecer. Então fica de dica. Eu não conhecia. Então fica aí. Se por um acaso falar, ah, não tem solução porque seu vidro é muito alto. Tem sim. Mostra o vídeo da Gabi Garcia e fala aqui, ó. A solução, meu amigo. Resolve aí, meu B.O. E aí o assunto fica resolvido. E aí quando você desce, é só você puxar. Gostei de solução. Acabamos! Acabamos. Não vou encerrar aqui, não. Como em toda casa, vou achar um ambiente bem bonito pra encerrar pra vocês. Vou encerrar no conforto da minha cama de hotel. E aí? O que vocês acharam do tour? Vocês gostaram? Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Todas as informações, tudo que a gente usou vai estar aqui no box de informação. Assim como também do MOP e da Caixa que eu falei no começo desse vídeo. Também vou deixar aqui embaixo no box de informação pra vocês. E é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Toda terça e toda quinta, vídeo novo, 8 horas. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Como eu amo minha pátria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho You've been like champagne that shook up